Mas eu acho que em um momento, em alguns momentos, eu falava que o câncer tirou minha alegria e isso me doía demais. Mas eu acho que de uns tempos pra cá eu tô caçando ela de volta. Oi, eu sou Isabela Scarioli e eu acabei de terminar a minha quimioterapia na semana passada tratando um câncer de mão. Eu fui diagnosticada no meio de abril de 2017. A minha reação foi ficar desesperada, foi chorar. Ganhar na Mega Sena eu não ganho, mas ter câncer de mão aos 34 anos. Um desafio grande é aceitar e aceitar os limites que a doença coloca na sua vida. O que mudou principalmente a ideia de que eu consigo dar conta de tudo sozinha. Entre o diagnóstico e o fim do tratamento, teve uma cirurgia, muitas sessões de quimioterapia, 16 pra ser mais exata. E muito sangue, suor e lágrimas. Eu tô esperando as coisas voltarem ao normal. Eu voltar a sentir gosto, parar de morrer de sede, meu cabelo crescer. É uma sensação de que eu consegui passar por uma tempestade e agora tá começando a ficar mais clara. O que eu tenho pra falar pra todas as mulheres é pra elas se cuidarem, né? A gente tem que se cuidar, sempre observar os sinais que o nosso corpo dá, fazer os exames no tempo. E que se, infelizmente, alguém tiver o diagnóstico de câncer de mama, como eu tive, que a doença não é o fim. Que a gente tem que ter esperança e seguir em frente com amor. A gente tem que ter esperança e seguir em frente com amor.